Fala, galera! Como vocês estão? Vocês estão, beleza? Gente, pra você que não me conhece, muito prazer. Meu nome é Igor Grimm e essas são minhas redes sociais pra vocês me seguirem e a gente ficar cada vez mais juntinhos. E se você é novo ou novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Já aperta esse botão vermelho de inscreva-se, já deixa like, ativa o sininho das notificações, porque isso me ajuda muito, muito, muito. E seguinte, gente, no vídeo de hoje, hoje é sábado, sábado por aqui, graças a Deus. Vamos, eu e o Igor, daqui a pouco, mais tarde um, na verdade, iremos sair aqui pelas ruas do bairro pra poder distribuir água e ração pros cachorrinhos de rua. Então, assiste o vídeo até o final pra você ver. Como eu falei pra vocês, né, há um tempo atrás, nós tínhamos comprado um saco de ração pra Mia, porém ela comeu metade do saco e depois não quis mais comer. Tentamos, tentamos, tentamos fazer de várias formas, ração molhada, com sachê, enfim, ela não comia. Então, eu até perguntei pra vocês aqui em um dos vídeos do canal se vocês achavam que era mais legal a gente sair distribuindo pros cachorrinhos de rua ou levar numa ONG. Aí comentaram, vou deixar até aqui, ó, o comentário, pra levar lá pros cachorrinhos de rua. Então, é isso que nós vamos fazer no vídeo de hoje. Espero muito que vocês gostem de acompanhar. Agora, eu vou terminar de montar o meu café da manhã, porque, gente, pensa numa mesa de café da manhã caprichada. Tá tipo Ana Maria Braga, meus amores, vocês não estão entendendo. Acordei inspirado, fiz até bolo que fazia um tempo já que eu queria comer. Enfim, a semana foi muito corrida, muito corrida mesmo. Trabalhei pra caramba, tanto aqui com o canal, quanto com o Instagram, a empresa, né, que eu trabalho, o CLT. Enfim, foi bastante corrida. Então, falei, eu mereço ter um digníssimo café da manhã. Já são uma hora da tarde, uma e meia, eu acho. Mas, enfim, gente, eu acordei e já fui fazendo as coisas do canal, porque saiu um vídeo domingo da minha primeira maquiagem artística. Inclusive, já deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Mas, enfim, né, gente, deixa eu parar de enrolar, terminar de montar a mesa. E eu já volto pra mostrar pra vocês como ficou a mesa, porque vai ficar bonita aí. Então, eu vou mostrar pra vocês e logo em seguida eu vou esperar o Igor acordar e a gente já vai pra rua entregar aí pros cachorrinhos de rua. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Comenta bastante e compartilha com geral. Até daqui a pouco. Gente, quando eu falei pra vocês que eu fiz o café da manhã, olha aí, presunto, queijo, mortadela, pães. Fiz esse bolo maravilhoso de chocolate, gente. Ai, tá muito gostoso pelo jeito. Não comi ainda, mas tá com cara boa. Leite conescal, caso eu queira tomar depois. Aí aqui tem mamão, meus pães de queijo. Eu faço só três porque só eu como e o Igor tá dormindo. Ele vai tomar café depois, que ele acorda bem mais tarde que eu. Meu cafezinho de lei. E é isso, gente. Esse é meu café da manhã. Agora eu vou tomar aqui esse café maravilhoso, que eu estou com bastante fome. E como eu falei pra vocês, é só uma hora da tarde, um e pouquinho. E quando o Igor acordar, a gente vai lá fazer essa distribuição que eu falei pra vocês, né? Da ração e tals. Aí eu volto a gravar pra vocês, porque esse é o foco do vídeo, né? Mas eu não poderia deixar de mostrar essa mesa maravilhosa que eu fiz pra mim. Deixa aqui nos comentários se vocês gostam de fazer, assim, montar a mesa desse jeito também. Ou só eu que tenho essa mania. Enfim, até daqui a pouquinho. Então, quando a gente já estiver indo aí pra rua, espero que a gente consiga entregar pra vários cachorros, né? E dê tudo certo. Até daqui a pouco, então. Bom, gente, o seguinte já é domingo. Falei pra vocês que ia entregar ontem e tal, só que a nossa amiga acabou vindo em casa. Ela ficou aqui o dia inteiro com a gente. Foi super gostoso. Ficamos o dia inteiro conversando sobre várias coisas. E no final do dia, a minha sogra, o Lu e a Dani, veio pra cá. Também eles dormiram aqui. Então, a gente fez um churrasquinho. Acabou que a gente nem saiu pra fazer as entregas da ração, como eu falei pra vocês. Mas estamos indo agora, no domingo. Agora são meio dia e meio, eu acho. Uma hora. Enfim, tá aqui a ração. Olha o tanto de ração que tem. Tem quase meio saco de ração. Aí eu vou levar esses potinhos aqui pra pôr a ração. E esses aqui pra pôr água. Aí a gente vai passar lá no depósito, comprar um galão de água. Não sei se eu vou conseguir encontrar muitos cachorros, né? Porque aqui no bairro, não sei se vai ter bastante. E também, já estou gravando um outro vídeo pra vocês, que hoje é aniversário do meu afilhado. Aí a gente tá indo comemorar lá no Habibs, que eles escolheram ir pro Habibs. Ele é irmão dele. Faz aniversário muito próximo. Então, já vai comemorar dos dois. Daí nós estamos indo pra lá. Então, conforme for indo pra lá também, eu já tento encontrar outros cachorros e tals pra poder entregar, né? Tentar entregar o máximo de ração que eu conseguir pra ir pros cachorinhos de rua. E caso a gente não consiga acabar com o saco de ração, nós vamos levar o que sobrar pra alguma ONG, alguma instituição. Mas é isso, gente. Acompanhe o vídeo aí, que daqui a pouquinho a gente já vai estar na rua fazendo essas entregas de ração. Gente, seguinte. O Vígor apareceu. Oi, gente. Acabamos de passar aqui no posto, porque nós fomos abastecer o carro pra ir lá no aniversário do meu afilhado, como eu falei pra vocês. E também já aproveitamos pra comprar galão de água. Natural. Nem a gente tomar água natural. Olha que chique esses cachorros vão estar. Tá geladinha a água, gente. Tá maravilhosa. Enfim, estamos já dando volta aqui no bairro, procurando por cachorrinhos. E conforme a gente for encontrando, aí eu vou gravando pra vocês. E é isso. Por enquanto, não encontramos nenhum. Desde a hora que a gente saiu de casa, né, mãe? A gente veio meio que olhando, assim, procurando, mas não encontramos nada ainda. Nenhum. O que é bom, né? Pena que tem cachorro na rua, mas ruim também, porque a gente quer fazer essas entregas, é, conseguir entregar tudo pra eles. Mas, enfim, conforme eu for encontrando, daí eu vou mostrando pra vocês aí. Gente, tô super feliz. Acabamos de achar aqui dois cachorrinhos. A gente não sabe se eles realmente são de rua ou se eles têm dono. Mas, enfim, esses dois cachorrinhos bonitinhos, eu tô com medo de ser mordido, na verdade. Tô com muito medo de ser mordido. Tô com vergonha de ter dono e a gente tá colocando ração. Ah, mas só que quem vai achar ruim a gente tá colocando ração pro cachorro? Enfim, são esses dois aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu colocar pra pôr água. É. Ó, aí eu trouxe o potinho, põe um só. A gente vai pôr aqui e depois vai ver se eles vão... Não, lá vai aqui eles mordem a gente. Põe aqui, ó. Daí eles vêm e comem. Você vai lá pôr? Ó, gente, o Igor que vai pôr. Então, corajoso, porque eu tenho medo. Aí, vamos ver se eles vão comer ou não, né? Pera aí, gente. Tá aqui, ó. Caiu no chão. Enfim, gente, vou esperar aqui a gente montar, colocar a ração no potinho, colocar a aguinha. Aí eu mostro pra vocês a hora que estiver levando. Pronto, gente. Tô levando a água. O Igor tá levando a ração. Ai, meu Deus, que lindo. Gente, eu morro de medo de cachorro. Vocês não têm noção. Enfim, ó. Vou pôr aqui a água. Oi, Slink. Parece o Slink do Lido. Ai, meu Deus. Ai, gente, eles estão comendo. Tão, só chorou. Estão comendo, sim. Ai, que bonitinhos. Tchau. Deus abençoe. Ai, gente, que delícia essa sensação, né? Muito louco. Se vocês não comerem, vocês vão ver. Ai, ele tá dodói. Ele tá machucado, gente. Que judiação. Você reparou? Ele tá mancando. Que dó. E eu acho que eles moram nessa casa, mas não tem ninguém. Enfim, gente, conseguimos achar esses dois cachorrinhos. Se eles morarem nessa casa, a ração vai ficar ali pro próximo cachorro. É, então. É o que eu penso também. Tipo, se a gente não encontrar bastante, a gente vai deixando nas ruas, sabe? Em lugares estratégicos. Enfim, vamos continuar rodando aqui. Aí eu vou gravando mais pra vocês. Gente, acabamos de chegar aqui no Habibs. A gente tava tentando fazer as entregas do... Entrega. Fazer a doação, né? De ração com os cachorros de rua. Gente, não tem um cachorro de rua em Campinas. Não existe. Sério, a gente encontrou dois que a gente acha que nem de rua era. Enfim, vou entrar aqui agora no Habibs. Depois eu vou gravando mais pra vocês e mostrando aqui, pessoal. Bom, gente, seguinte. Segunda-feira. Acabei de sair pro meu horário de almoço no trabalho. E o que que acontece? Mostrei pra vocês aí no último take que eu e o Igor saímos, né, pela rua pra poder fazer a entrega das rações e tudo mais. Porém, gente, o que que acontece? Nós não encontramos quase nenhum cachorro na rua, gente. Encontramos só aqueles. E logo depois, né, eu falei pra vocês até que a gente ia no aniversário do meu afilhado e eu ia gravar. Acabei nem gravando porque a gente ficou rodando tanto aqui procurando cachorro que a gente acabou chegando atrasada. Então não deu pra gravar. Então não vai ter esse vlog pra vocês. Mas foi uma delícia lá. Enfim. Aí o que que eu pensei? Eu e o Igor conversou, né? E outra coisa. A água que eu comprei a gente trouxe até pra casa porque nem usou, né? E eu e o Igor conversou e tal. A gente achou melhor que ao invés da gente ficar indo na rua porque a gente não encontrou depois também choveu ou seja, se a gente tivesse colocado bastante ração na rua ia acabar estragando, né? Porque ia chover ia molhar a ração e tudo mais. Então nós decidimos que iríamos atrás de uma ONG que aceite doação de ração e tudo mais pra eles virem aqui em casa hoje buscar. Então aproveitei agora que eu saí aqui pro almoço e já vou dar uma pesquisada na internet aqui junto com vocês alguma ONG que a gente possa estar doando essa ração pra eles virem aqui em casa buscar. Então vou pesquisar aqui uma aí eu mostro pra vocês o perfil e tudo mais como que é a ONG e a gente já liga lá eu, né, no caso já ligo lá e peço pra eles virem buscar e encerro esse vídeo aqui com vocês. infelizmente não foi do jeito que a gente queria mas não vai deixar de ser um uma boa ação, né a gente não vai estar jogando a ração fora vai estar entregando pra uma ONG que provavelmente precisa bastante e é isso, galera vou pesquisar aqui a ONG e eu já volto com vocês pra mostrar qual foi a ONG que eu senti no coração que tinha que ser a ONG que a gente ia fazer essa doação e tudo mais. Bom, gente seguinte atualizações pra vocês estou aqui pesquisando ainda está cheio de guias abertas aqui com várias ONGs que tem aqui em Campinas porém, eu vi aqui que a maioria que eu encontrei eles não vêm retirar eu achei que eles vinham retirar na casa e tudo mais aí o que eu fiz mandei e-mail pra três ONGs perguntando se eles vêm retirar se nenhuma das ONGs responder que vem retirar eu pego um outro dia, né porque hoje está bem corrido por conta do fechamento hoje estou gravando esse vídeo no dia 4 vocês já vão assistir ele no dia 5 então está bem corrido real agora no meu horário de almoço vou tentar adiantar a edição desse vídeo finalizar porque eu comecei a editar ontem pra adiantar também então o que eu vou fazer vou esperar eles responderem mandei e-mail pra três ONGs que eu achei amor de bicho AACC não AAC e essa outra que chama Gar Campinas então mandei e-mail pra essas três vou esperar elas responderem pra ver se eles conseguem vir retirar a ração e tudo mais caso me falem que não conseguem retirar a ração eu tento entregar tipo amanhã na hora do meu almoço eu pego e vou fazer isso aí depois também nos outros vídeos eu falo pra vocês se deu certo ou não fazer essa entrega e tal se deu certo ou não porque vai dar certo eu vou entregar essa ração não tenho porque a gente ficar com ela em casa ela só está aqui e outra né pode ser que estrague e tudo mais porque ela já está aberta então nós queremos entregar ela o mais rápido possível eu já enrolei bastante porque eu queria gravar pra vocês e tudo mais mas enfim gente vou finalizando esse vídeo por aqui infelizmente não foi do jeito que eu estava planejando eu queria muito ter distribuído bastante ração nas ruas porém isso é bom né não ter encontrado tantos cachorros na rua quer dizer que não tenho tantos cachorros abandonados aqui na região graças a Deus mas enfim espero muito que vocês tenham gostado se você é novo ou nova seja muito bem-vindo aqui ao canal aproveita e já se inscreva aperta esse botãozinho vermelho e a gente se inscreva se me ajuda e abateu 6 mil inscritos é muito muito importante pra mim a sua inscrição então não se esqueça de se inscrever e também irei deixar aqui minhas redes sociais pra vocês me seguirem e a gente ficar cada vez mais juntinhos lembrando que daqui a pouco nos próximos vídeos aí já começam os vídeos da viagem vai ser uma viagem muito insana então se inscreve aí pra não perder nada um super beijo até o próximo vídeo é nóis falou tchau e fui wow tchau 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 tchau